Ninguém Sabe Ser Nada A famosa Mariquinha A casa foi leuada Vendiram-me das tabuinhas Ainda fresca e com gajé Encontrei na moraria A antiga Rosa Maria E o Chico Cachiné Fui-lhes falar Já se vê E perguntei-lhes da entrada Olá Mariquinhas Coitada Respondeu-me o Chico e vê-la Tenho querido saber dela Ninguém Sabe Ser Nada Então as suas amigas A Clotilde João Alda Em mesa aberta Nenhuma falda E as outras mais raparigas Aprendiam-lhes cantigas As mais ternas Coitadinhas Formosas Comandorinhas Olhos e peito Em brasa Que pena tenho Da casa Da formosa Mariquinha Então o Chico Então o Chico apertado Com perguntas explicou-se A vizinhança Zangou-se Fez-lhe o abai assassinado Diziam que havia falo Ali até a madrugada E a pobre Foi intimada E a sair Foi posta fora E por morro Numa penhora A casa foi leiloada O Chico foi ao leilão Arrematou a guitarra O espelho a colcha Com barra O cofre forte E o fogão Como não Houve gambão Porque eram coisas mesquinhas Trouxe um par De chinelinhas O alvará E as bambinelas E até Das próprias janelas Roubaram-lhe esta boinha Até das próprias janelas Roubaram-lhe esta boinha Muito obrigado